que é esse lebensguido que eu não tô reconhecendo Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai mentir até salão Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu holy shit Up the smoke, só balão Pega pose, esse é fã Jogulino, meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me perdi mais cedo Em carnaval, quis que é minha fã Joga pra cá, sou tatu Pede mais, que é meu gosto Viu de cá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso subir hoje, me desce veneno Slip, vou, bebe o drink azul Poucas, não sou mais um Eu vim da Bahia, por causa do que barriga Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu sou dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu... Up the smoke, só balão Pede a pose, dois chefão Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me perdi mais cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, sou tatu Estima muito, minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu sou dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu... Up the smoke, só balão Pede a pose, dois chefão Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me perdi mais cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá E os bandidos deles não vão procurar, só por isso Aí você não gostou de ter sido revistado? Não tem nada de revistar as pessoas que não tem nada a ver Segura, tua boca cabe esse microfone todinho Bota aqui pra ver se não cabe O que é minha fã Aia 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 Boto a mão dentro do short della se tiver molha da vem задачa uma cinderela vou aproveitar que to na coma dela Vai tomando pão xerê-rota Dança 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 Com a mão tu segura o copão Com a outra mão você segura ali Dança 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 Com a mão tu segura o copão Bausa. Mas você segura ali Dança 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 Com a mão tu segura o copão Bausa mamá você segura ali Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança Bota a mão dentro do short dela, se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na goma dela Vai, toma no pau jirereca Vai, toma no pau jirereca Vai, toma no pau jirereca Dança, 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 dança Com a mão tu segura o capão Com a outra mão você segura Dança, 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 dança Com a mão tu segura o capão Com a outra mão você segura Dança, 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 dança Com a mão tu segura o capão Com a outra mão você segura Tchau, tchau, tchau.